É uma parceira, é uma parceira, você nem vai impedir Você pode acertar, você se sentiu, você se sentiu, você se sentiu, você se sentiu Onde é que vai, onde é que vai, onde é que vai Onde é que vai, onde é que vai, onde é que vai Onde é que vai, onde é que vai, onde é que vai Onde é que vai, onde é que vai, onde é que vai Onde é que vai, onde é que vai, onde é que vai A voz de ar, se lima, 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 se lim Música Amém. 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 against your mind on the land on the earth in the air you're going to destroy by walking in the face of the Lord let's pray together the Lord I just want to see your love you pray amen 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 ladies we have prayed and invocating God we can simply say glory and pray in our house and then the spirit the Bible says the one who invocates his name will be saved when we invocate God we come when we invocate God when we are in the distress it's that and when we invocate God it's when we cry we say voici my situation on you sorcier c'est que tu as fait c'est moi si on va prier c'est une manière prier puis invocer Dieu or it's when we invocate God qu'on le voit qu'il descend immédiatement pour nous c'est pour lui amen alléluia il faut que les choses changent il faut que la programmation faite sur ta vie soit déprogrammée il faut commencer à parler ce qu'ils ont fait dans les airs sur la terre que tout cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ puis on s'en déçakage je ne vais pas tout le monde attendre l'évoquage il faut commencer à parler où est-ce que tu as fait c'est-ce 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 que tu as fait Amém. 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 Corde, caira, 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 caira. Corpo, Le peixe, Squedeu,aphori, educado, ativeu aharia. A CIDADE NO BRASIL 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 O nome de Jesus, 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 Deus revelado, responde a derriverência. Receive, responde a derriverência. Mentre-la, 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 mentre-la. Ouve, eu experto à Deus, o Perla, o Perla, o Perla, o Perla, a Inホilo, o Perla, o Perla, o Perla, o Perla. O Perla, o Perla, o Perla, a Inホilo, o Perla, o Perla. O que é isso? 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 O que é isso?